E a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça está sob novo comando. A Corte Especial do STJ elegeu o ministro Napoleão Nunes Maia Filho como ouvidor do Superior Tribunal de Justiça. Ele substitui o ministro Humberto Martins, que deixou o cargo na semana passada. Quem busca informações, quer reclamar de algo ou tirar dúvidas sobre o STJ, deve procurar ouvidoria, que tem a missão de aproximar a população do Tribunal da Cidadania. Para isso, ela analisa as informações dos usuários e indica em que áreas é possível melhorar a prestação dos serviços oferecidos pelo Tribunal. Entrar em contato com a ouvidoria é fácil. São várias as alternativas. Ligar para o Disque Cidadania 24 horas por dia, 3319-8888, ir pessoalmente à Central de Atendimento ao Cidadão entre as 11 da manhã e 7 da noite, acessar a internet na página www.stj.jus.br, clicar no link ouvidoria e preencher o formulário eletrônico, ou enviar uma carta para o endereço Setor de Administração Federal Sul, quadra 6, lote 1, trecho 3, Brasília DF, CEP 70 095 900. Legenda Adriana Zanotto